Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos um vídeo um bocadinho diferente, eu sei que ultimamente tenho feito muitas coisas de maquilhagem, fiz o vlog de Madrid, mas hoje eu queria voltar um bocadinho com a temática de moda aqui ao canal, porque eu sei que não tenho feito assim muita coisa sobre moda. Ultimamente não tenho feito hauls, nem tenho feito assim nada relacionado com moda e senti que estava um bocadinho em falta com esse tema aqui no canal, portanto. Eu hoje trago-vos as 10 peças do meu closet que eu mais utilizei, portanto peças que valem mesmo a pena vocês comprarem. A maior parte destas peças, elas já são de coleções mais antigas, portanto são peças que eu já tenho há muito tempo. A maior parte destas peças têm pelo menos um ano, portanto é provável que vocês não consigam encontrar exatamente estas peças, mas de certeza que encontram peças muito parecidas, porque são básicos, são peças que realmente fazem sentido vocês terem no vosso armário e que se vocês estão assim numa fase de transição como eu, de alterar o estilo e de ter um closet mais intemporal, vocês de certeza que vão gostar destas dicas. Queria só começar também por explicar um bocadinho que eu sinto que estou numa fase de transição a nível do meu estilo, portanto se vocês me acompanham aqui no canal, certeza que vocês sabem que eu tive aí uma fase durante 2 anos ou 3 em que eu comprava muitas coisas de cor-de-rosa, camisolas de cor-de-rosa, saias, blazers, eu ainda tenho muita coisa rosa, eu gosto de utilizar rosa, mas sinto que neste momento tenho que pôr um bocadinho de travão a isso, porque ponto número 1, já não gosto assim tanto de me ver sempre com looks de cor-de-rosa, gosto agora muito de utilizar neutros, branco, preto, castanho, e depois também torna-se um bocadinho complicado quando vocês têm muitas peças coloridas, quer seja rosa, vermelho, qualquer cor que seja, vocês conseguirem conjugar essas mesmas peças. Portanto convém sempre sim ter peças diferenciadoras, com cor, com padrão, mas é muito importante ter os básicos, ter peças neutras, ter peças-chave no armário e portanto é um bocadinho dessas peças que eu venho aqui no fundo falar hoje e também eu não tenho feito assim tantos hauls aqui no canal, porque eu estou de facto a tentar comprar menos, mas com mais intencionalidade e com mais qualidade, quer dizer, não necessariamente com mais qualidade, mas peças que eu sei que vou reutilizar muitas vezes e que têm qualidade suficiente para serem reutilizadas várias vezes durante vários anos. Não estou necessariamente a dizer que ando a comprar designer, entendem, mas tenho muito mais cuidado, mesmo se eu comprar na Primark ou em lojas de fast fashion, eu tento escolher peças com mais qualidade que à partida vão durar mais tempo. Não que eu esteja a criar um closet minimalista, não é isso que eu estou a fazer, estou simplesmente a tentar comprar de forma mais ponderada, mais consciente e a pensar mais antes de comprar peças para o meu closet. Acho que é um bocado essas duas vertentes em que eu estou-me a ficar neste momento, portanto, parar com a cor-de-rosa e comprar peças que são clássicas, são intemporais e que eu vou utilizar durante anos e anos. E eu sei que esta introdução foi um pouquinho longa, mas eu queria realmente partilhar esta minha visão e esta minha alteração de padrão de compra, de mudança de compra, de comportamento de compra, como vocês quiserem chamar, que eu estou a tentar introduzir na minha vida e que acaba também por afetar um bocadinho as escolhas das peças que eu trago aqui para vocês hoje. E portanto, agora sim, sem mais blá blá blá, vamos então ver quais as melhores peças, aquelas que eu mais utilizo, do meu closet. Eu vou comp... eu vou comprar... não vou comprar nada, vou começar. Eu vou começar pelo único par de sapatos que eu trago aqui hoje, que são estas botas aqui da Mari Paz. Se vocês me seguem no Instagram ou no blog, vocês já viram estas botas muitas vezes, porque realmente eu acho que o segredo para nós sabermos quais as peças em que vestir é descobrir também o nosso estilo e talvez tornar o nosso estilo assim um bocadinho mais intemporal, porque eu sinto que gosto de um estilo clássico, mas girly e feminino, porque eu continuo a gostar imenso de rosa e de sanhas rodadas e coisas do género e isso não vai mudar. Simplesmente tenho que fazer escolhas que sejam se calhar um bocadinho mais versáteis e mais adaptáveis para utilizar no dia-a-dia, no fundo. E portanto, estas botas eu acho que elas têm uma vibe muito classy, muito clássicas e mesmo assim tem assim um detalhe bem feminino na minha opinião, que é esta parte aqui interior dourada, que eu acho que lhe dá um toque super especial e torna a bota muito mais gira e diferente. Como eu disse, estas botas aqui, elas são da Mari Paz, não foram nada caras, eu lembro-me que na altura foram no máximo 35€, mas eu acho que comprei em promoção por cerca de 30. Sim, eu comprei-as no inverno de 2017, portanto mais ou menos há um ano, há um ano e poucos meses e eu a sério, eu utilizei imensas vezes estas botas. Elas são lindas de morrer e dão com imensos looks diferentes. Estas botas dá para utilizar com saias, com calças, com vestidos, dá para utilizar com tudo e ficam bem com praticamente qualquer look. Que é um look assim mais feminino, com uma sainha, com um vestido às bolinhas brancas, que eu cheguei a fazer um look assim, com um vestido preto às bolinhas brancas, bem feminino e depois estas botas e ficou super giro. Como também já utilizei estas botas com looks assim um bocado mais edgy, reverentes, assim como as calças de cabedal e um look quase todo preto, que eu achei que também ficou muito giro. Eu também vou deixando aqui fotos de looks que eu fiz com estas botas e para além disso, apesar de elas terem sido muito baratas, que eu acho que para umas botas 30€ não é assim tão caro, elas continuam praticamente intactas, tirando aqui uns pequenos arranhões na parte interior da bota. Elas estão impecáveis, não têm assim nenhuma marca muito evidente de uso e provavelmente quando estas se estragarem eu vou voltar a querer comprar umas botas com este design assim. A segunda peça do meu closet é a mala que eu provavelmente mais utilizei de sempre, que foi esta mala aqui da Binda Lola. Ainda é a mala que eu estou a utilizar nesta altura, portanto eu admito aqui todas as minhas coisas. É verdade, já agora. Há uns anos atrás eu lembro-me que a tag, o que está na minha mala, era uma das tags mais badaladas aqui do YouTube. E eu gostava de saber se vocês ainda gostavam de ver essa tag, porque por acaso no outro dia estava a pensar nisso e já tinha saudades dessa altura. E portanto gostava de saber se vocês tinham algum interesse em ver o que está na minha mala. Portanto digam-me lá embaixo nos comentários se ainda gostavam de ver essa tag. Mas portanto voltando ao tema da mala, esta mala aqui não fui eu que a comprei, eu recebi de prenda de Natal também em 2017, se não me engano. E sem dúvida que foi a mala que eu mais utilizei em toda a minha vida, porque ela tem o tamanho perfeito, ela não é muito grande nem muito pequena. Eu consigo colocar aqui a minha máquina quando vou fotografar e a minha carteira e tudo e mais alguma coisa. E ainda assim não está super, super lotada, sabem? E ao mesmo tempo também não é uma mala muito grande que seja enorme e que fique demasiado pesada no look. Sem dúvida que compraria e que provavelmente quando esta se estragar, que eu devido porque esta mala tem muito boa qualidade, mas se algum dia ela se estragar, eu sem dúvida que vou querer voltar a comprar uma mala do género. Se não for a mesma, é muito parecida porque eu realmente adoro esta mala. Outra coisa que eu também acho muito importante nesta mala é este tecido assim meio impremiável. Ou seja, esta mala aqui não é de veludo nem de pano, ela tem assim esta textura que ela não deixa passar a chuva, que eu acho que é muito importante porque não estraga a mala e não estraga o que está lá dentro. E portanto é muito simples, é preta, básica, tem espaço suficiente para levar tudo aquilo que eu quero, mas não é demasiado grande. E a Bimbelola, eles normalmente costumam ter designs muito parecidos, de coleção para coleção. Portanto, eu vou tentar encontrar uma mala que seja muito semelhante a esta e colocar o link lá em baixo, caso vocês tenham interesse. Uma das peças também mais utilizadas e que eu mais adoro do meu closet é esta camisa branca da Primark. E porquê é que eu gosto tanto desta camisa? Eu acho que ela não é tão aborrecida como aquela camisa clássica de botões, sabem? Aquela básica, mas ao mesmo tempo é perfeita tanto para uma ocasião mais formal, para uma entrevista, para uma apresentação, etc. como para uma ocasião mais informal, como um jantar ou um almoço entre amigas, porque eu acho que realmente é uma camisa que tanto dá para o casual, como para o clássico e para o formal. E portanto, eu gosto imenso, já perdi a conta das vezes que eu utilizei esta camisa. Acho que estes pormenores aqui de preto também lhe dão imensa piada. Esta camisa é da Primark e como eu vos disse, eu utilizei imensas vezes esta camisa e ela continua em ótimo, ótimo estado. Honestamente, nem sequer parece uma camisa da Primark, parece uma camisa da Zara, porque ela realmente continua com o tecido incrível, textura incrível. Ela praticamente não se machuca, que também é algo que eu adoro. E portanto, sem dúvida que foi uma das melhores compras da Primark. Uma peça também essencial são umas calças de cintura subida. Estas aqui são da Stradivarius, eu acho que são as que me ficam melhor e as que eu mais gosto. Eu também já ouvi muitas pessoas a dizerem que gostam das calças da Pull&Bear. Eu ainda não tenho nenhumas, para ser honesta. E gostava já agora de saber se vocês já testaram as calças de cintura subida da Pull&Bear, se vocês realmente recomendam. Deixem-me lá embaixo nos comentários, porque eu tenho algum interesse em experimentar umas calças de cintura subida da Pull&Bear. E portanto, estas aqui é um básico, a sério. De certeza que, se vocês não têm, já tiveram umas calças de cintura subida de ganga. E particularmente ganga escura, porque são perfeitas. Dão para praticamente qualquer coisa, para fazer qualquer coisa. Dá para utilizar de verão, de inverno, para sair à noite, para o dia-a-dia. Dá para tudo. E são realmente uma peça que não pode faltar no meu closet, porque eu uso non-stop. Depois, esta próxima peça eu acho que nem todas as pessoas vão adorar e vão considerar um básico, mas sem dúvida que para mim é um básico, porque esta camisola aqui eu utilizei imensas vezes e eu não consigo desfazer dela mesmo, porque ela é muito a minha cara. Que é esta camisola aqui de malha, com estes detalhes de pérolas e brilhantes na gola. Agora, é assim, é um bocado complicado manter este tipo de camisolas intactas, porque normalmente ou as pérolas saem, ou os brilhantes estragam, etc, etc. Mas esta aqui tem-se mantido intacta e incrível, e tal como eu a comprei, ela é da C&A e foi honestamente uma das melhores camisolas de malha de lã, assim, que eu já comprei. E portanto, ela como é cinzenta, dá com tudo. Dá assim com uma calça de cabital mais preta, dá com uma calça de ganga. E depois tem aqui este detalhe das pérolas e dos brilhantes, que eu acho que lhe dá aquele toque feminino que eu adoro. E portanto, eu gosto imenso desta camisola, uso imenso. E eu tenho a certeza que se algum dia esta se estragar, eu vou querer uma muito parecida a esta, para repor no meu closet, porque eu uso imensas vezes esta camisola. A próxima peça, eu acho que é realmente um essencial, tanto para utilizar só por si, como para utilizar no look em camadas, que é uma camisola preta justa. Esta aqui, no caso, tem um detalhe do decote ser, em vez de ter aqui uma pequena renda. Mas eu tenho uma também muito parecida, que ela não tem decote nenhum, portanto, vem até aqui acima e não tem nenhum detalhe de renda. Eu acho que esta aqui dá-lhe assim um toque diferente e especial, e portanto, eu até acho que acaba por utilizar mais esta do que a outra mais básica. Mas eu acho que realmente isto é uma peça que, lá está, também é super versátil. Vocês conseguem utilizar no dia-a-dia, nem que seja com um topzinho de alças aqui por baixo. Como conseguem também utilizar para a noite, para um jantar, mesmo para sair à noite, que eu acho que fica super giro. E depois é aquela peça que, como ela é simples, vocês com os acessórios e com o look em si, com a conjugação de peças, vocês conseguem criar looks super diferentes, conseguem criar um look super básico, assim mais para o dia-a-dia, com umas calças de cintura subida e uns ténis, como conseguem criar um look mais arrojado, mais classy, com uma calça de alfaiataria, um blazer, uma mala, assim mais chamativa. E portanto, eu realmente acho que é uma peça essencial no closet, uma das que eu mais utilizei e utilizo. Outra peça que também é absolutamente essencial e que também eu utilizo muito, não tão agora nesta altura do frio, mas mais no verão, é assim uma t-shirt branca com decote em V. Eu tenho duas, tenho esta e tenho outra que é um bocadinho mais justa, esta aqui sim é um bocadinho mais oversized e baggy. Mas com uma t-shirt branca vocês conseguem fazer praticamente qualquer look, desde um look super casual é um look super classy e glamouroso. Uma t-shirt branca é essencial, principalmente no verão, eu perco a conta de looks que faço no verão com t-shirts brancas e portanto realmente eu acho que esta peça ela dispensa apresentações. Esta aqui, no caso, é da Zara, portanto joguem-se nos t-shirts brancas que não se vão arrepender. Agora, a próxima peça eu diria que talvez nem todas as pessoas utilizariam tanto como eu, mas para mim é absolutamente essencial que são umas calças de alfaiataria, são estas calças assim mais clássicas. Eu tenho pelo menos 3 pares, tenho estas, tenho umas vermelhas, tenho umas brancas e tenho outras também pretas, mas mais justas, porque eu acho que é aquela peça que vos deixa logo com um ar super clássico. Não importa se a calça de alfaiataria é da Primark ou se é, enfim, de uma loja de fast fashion, o que interessa é que a calça da alfaiataria dá-vos um look super requintado e deixa qualquer look super clássico, bonito e elegante, a sério. Pelo menos comigo eu acho que resulta super bem e é uma das peças, uma das calças que eu mais utilizo são estas calças. A próxima peça também já utilizei imenso, 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 vocês de certeza que já viram em fotografias minhas. Eu sei que eu digo isto com todas as peças porque é esse o objetivo do vídeo, mas you get me. I hope so. Não sei porquê que estou a falar inglês. Enfim. Que é este blazer aqui preto da Mango. Gosto imenso de blazers. Tenho blazers brancos, tenho blazers rosa, tenho blazers vermelhos. Gosto imenso de utilizar blazer. E este aqui sem dúvida que é o meu favorito porque é o basiquinho, é preto. E o que eu gosto deste blazer é que ele tem assim uma vibe meio militar, meio estruturada. Acho que é um blazer que ele é feminino porque ele define bem a cintura, mas tem esta estruturação aqui nos ombros que lhe dá assim um ar mais masculino em certa parte. E agora, o casaco que eu mais utilizei em toda a minha vida. Eu sei que de todas as peças que eu já vos mostrei, esta aqui provavelmente é aquela que tem assim um ar mais acabado porque realmente este casaco foi comigo para Roma, foi comigo para imensa coisa. Enfim, eu uso imenso este casaco e adoro. Este casaco aqui, ele é da Stradivarius. O que eu acho que o torna tão versátil e tão único e o que me faz utilizá-lo tantas vezes é que ele é super quentinho, não é necessariamente muito pesado. E eu acho que é a cor... Este camel assim clarinho, ele fica muito bem com os looks de inverno. Porque normalmente eu utilizo muito preto no inverno. E mesmo que eu utilizo assim um rosa ou um look mais girly, este camel assim mais soft ele fica muito bem com imensos looks diferentes, desde os mais coridos aos mais neutros. E para além disso, também é um casaco que vocês tanto conseguem utilizar com um look mais formal, se utilizarem assim um blazer e uma camisa por baixo, como com um look mais descontraído. Se vocês quiserem, basta utilizarem assim uma camisola mais justa, preta ou branca, por baixo e umas calças de cintura subidas e uns ténis, que estão prontas e a arrasar completamente no look. Portanto, é um casaco que é muito versátil e que fica bem com praticamente também qualquer look. Portanto, uma peça incrível que é mesmo para ter no armário. E portanto, malta, estas são as 10 peças essenciais, as 10 peças que eu mais utilizei, que mais recomendo do meu closet. Eu provavelmente não vou encontrar exatamente os links destas peças, mas vou tentar encontrar peças muito parecidas e deixar os links lá em baixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário, subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e nós vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho, tchau!